Olá, meus irmãos! Nós estamos aqui na terceira e última parte de Êxodo, capítulo 21. Se você não assistiu a primeira e a segunda parte, dá um pause e não assista esse vídeo. Volta lá para ver a parte 1, depois a parte 2, para você chegar aqui na terceira parte e compreender. Não tem o propósito de dar todo o sentido claro dessas passagens, é óbvio que não, mas também não tem o sentido de passar por elas como se nada estivesse acontecendo. Não quero ignorar, sabe? Eu vejo muitos comentaristas que eu fui pesquisar que simplesmente dão aquele salto, né? Ou seja, ignoram a passagem por ser uma passagem dificílima, complexa, até porque para explicar nos dias de hoje, para quem quer entender, ele vai entender. Para quem não quer e quiser simplesmente fazer confusão, vai fazer. Mas eu optei por passar verso por verso para que a gente não passasse por omisso dentro de uma situação tão interessante. importante e, digo mais, a questão do escravo que foi tratada anteriormente, ela aponta para Cristo. Tanto no escravo da orelha furada, você vai ver isso no primeiro vídeo, como também na questão que você vai ver de toda a questão do escravo aqui, que ele poderia ser livre e tudo mais, aí ele pode optar, no caso aí é o escravo da orelha furada, né? Que ele poderia optar por ficar, né? Por ficar com o seu proprietário, com a sua esposa, com os seus filhos e tudo mais. Bem, agora nós vamos passar para o verso 28. Olha que nós fizemos o primeiro vídeo. Do verso 1 ao 11, depois do segundo, do 12 ao 27, e agora o último nós vamos fazer do 28 ao 36, tá bom? Vamos lá, a responsabilidade dos donos de animais. Por que a carne desse animal não é comida? Porque ele se torna, então, impuro, ok? Esse animal teve uma ação maligna, ele matou um ser humano e aí agora o animal simplesmente vai morrer como punição, mas o dono não é punido. Presta atenção. Lembrando que a legislação, ela está falando assim de um modo geral, mas e se fosse um cachorro que fez isso? E se fosse um cabrito que fez isso? Ou qualquer outro animal que pertencia a esse dono? Obviamente, a lei, ela não está aqui para simplesmente detalhar cada pontinho, mas, certamente, se foi um outro animal que fez um dano desse de tirar a vida de alguém, a consequência, certamente, seria a mesma. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu, olha aí, ele foi omisso, e o boi matar um homem ou uma mulher, não importa se é homem ou mulher, aqui tem um detalhe muito interessante, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Por quê? O cara sabe que aquele animal, pode dizer, se você tem pitbull e sai com ele aí, sem focinheira, não, não tem nada a ver não, que coisa eu seguro ele aqui, segura. Se esse animal for lá e agredir e matar alguém, você, na época da lei, deveria ser morto. Hoje, a lei brasileira é muito branda, talvez não vai acontecer nada com você, mas pode ter certeza que, diante do Senhor, você é homicida. Vamos lá. E vai ter que prestar conta. Talvez você não preste conta hoje no Tribunal Superior Federal, mas vai ter que prestar conta no Tribunal Superior Universal. Aliás, Superior Tribunal Federal, o STF, você vai ter que estar no STU, Superior Tribunal Universal, pode ter certeza. Se lhe for exigido resgate, então, como resgate da sua vida, dará tudo o que foi exigido. Então, a ideia é essa aqui, o animal foi lá e matou alguém, o cara sabia, então vai ser exigido um resgate. Eu não sei dizer se esse ponto aqui parece estar relacionado com o verso 29. Vai dar tudo o que foi exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha. De novo, homem e mulher é colocado aqui dentro desse contexto. Muito interessante. A equidade que está sendo posta entre o homem e a mulher, o filho e a filha. Esse julgamento será aplicado. Então, se o animal ferir um homem ou uma mulher, ou um pequeno, um filho ou uma filha, esse é o julgamento aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou um escravo, que são as propriedades, aquele dono, lembra disso? O senhor deles receberá um pagamento de 30 ciclos de prata. Esse é o valor do escravo que tinha. E aí Jesus de novo aparece aqui como escravo, por quê? Em Mateus 26, verso 15, ou Zacarias 11, verso 12, você vai ver que Jesus foi vendido por 30 ciclos de prata, ou 30 moedas de prata. Por quê? Porque esse é o valor que se pagava por um escravo. E Cristo é o servo ou escravo. Ele é o servo sofredor. De novo, ele aparece aqui na figura de escravo. E o boi será apedrejado. Então, vai pagar o valor que foi pago aquele escravo que morreu, e ainda o animal vai ser apedrejado. Olha que interessante esse verso. Se alguém deixar aberto uma cova, você deixou aberto, e se alguém cair, a prabema é dele. Nada disso. Se alguém deixar aberto uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o animal vai lá, você deixou um buraco e não tapou. A culpa é sua. Então, cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Então, por exemplo, caiu um boi e morreu. O seu boi caiu num buraco que o cara fez, e o cara não tampou. Então, o que acontece? Caiu? Então, você chegar e falar, seu fulaninho, você fez um buraco aqui, e o meu boi caiu e morreu. Ah, quanto que é o seu boi? Esse boi é, sei lá, 5 mil reais. Ele te pagaria os 5 mil reais, mas a carne daquele boi era da pessoa que te pagou. Entendeu aí? Vamos lá. É lógico, né? Se o boi de um homem ferir o boi de outro, dois bois brigando, em um ferir o outro. E o boi ferido morrer, então um boi brigou com o outro e furou ele, e em um dos bois morreram. Venderão o boi vivo e repartirão o valor, dividir entre eles, vão repartir o valor. Então, é 5 mil um boi? 2.500 pra mim e 2.500 pra você. O boi vivo. E dividirão entre si o boi morto. Então, vamos lá. Agora, pega o boi que morreu, né? Eles brigaram? Fazer o quê? Fazer o quê? A lei explica o que vai ser feito. Pega o dinheiro, vende o que tá vivo. Então, tá. 2.500 pra um, 2.500 pro outro. E o boi que morreu? É meu? Não é seu? Não. É dos dois. Reparte a carne dele pra um lado e pro outro. Mas, se for notório, ou se já sabia que o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono não lhe prendeu, tá vendo? Você que tem cachorro que fica andando na rua, mordendo os outros, você é responsável também. Aí, ele fala assim, certamente pagará boi por boi, porém, o boi morto será seu. Então, aí o que acontece? Se você já sabia que esse boi seu saia chifrando todo mundo e não fez nada, então, o que você vai fazer? Você vai pagar o boi que morreu, você vai pagar pro cara, e vai dar boi pro boi, mas o boi que tá morto é seu. Bem, é o capítulo 21, nós vamos entrar ainda no capítulo 22, tá? Você já viu que êxodo é uma partezinha complicada pra explicar nos dias de hoje. Claro, claro, claro. Se fosse pra explicar simplesmente dentro do ambiente da sala de aula, vamos dizer assim, você tá sentado aqui conversando, era rapidinho, eu te explicava isso aqui, mamão com açúcar, só as dúvidas, possivelmente eu entenderia quais eram as suas dúvidas, as suas dificuldades, e a gente já tava lá na frente. O problema é que, trabalhando aqui dentro desse contexto, aberto aqui, tem muitas pessoas que são críticas, pessoas que são céticas, pessoas que são ateístas, pessoas que não querem entender, e não tô desrespeitando essas pessoas, só tô dizendo que elas têm questionamentos que eu preciso previamente já tentar entender pra explicá-los e é claro, eu peço a essas pessoas também que compreendam o texto e o contexto e o período em que tudo isso tava acontecendo. Lembrando que a lei, ela é maravilhosa, tá bom? Daqui pra frente nós vamos trabalhar sobre a lei acerca de propriedade, das questões religiosas, das questões de misericórdia, de juízo que Deus vai trabalhar, Deus vai trabalhar também a questão do dever dos juízes, das festas, o Senhor vai falar sobre o sábado e sobre muitas e muitas outras coisas aqui que são importantíssimas. Um forte abraço, peço que você ore por nós, pela minha vida, pela minha família, pelos meus filhos, pela vida do pastor Rafael Miquio, pela sua casa, a casa dele lá, a esposa, a filha dele também, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem nos acompanhado. Ore por nós, porque a oração, ela é fundamental, tá bom? Um forte abraço, um beijão pra todos vocês.